Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Mais uma vez, meus irmãos, mais uma vez, um bispo nórdico, o presidente, o bispo Cozon, o bispo de Copenhague, presidente da Conferência Episcopal Escandinava, ele, em um podcast que ele deu uma entrevista, ele corrigiu abertamente os bispos da Alemanha, os bispos sismáticos, vamos até falar assim, os bispos luteranos, porque eles são bispos revoltados. Eles estão fazendo um motim com a igreja da Alemanha e com o pretexto de que isso é para acabar com a situação que existe de padres que estão pecando lá na igreja e não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a perca da fé, tem a ver com a perca da moral, tem a ver com a cara de pau. Eles querem mudar a igreja para adaptar a igreja à mentalidade deles, à mentalidade mundana de hoje em dia, a esse globalismo, a tudo que está acontecendo para aceitar tudo que tem o mundo jogado na nossa cara e é isso. Nós não podemos nos silenciar diante de uma situação tão terrível. Então, o presidente dos bispos nórdicos adverte os católicos alemães que vão sozinhos e ameaçam a unidade da igreja. Monsenhor Césslau Cozon, bispo de Copenhague, presidente da Conferência Episcopal Escandinava, reiterou sua crítica ao caminho sinodal alemão no podcast da diocese Dresden-Maisen. Ele lembra que os alemães não podem mudar a fé de toda a igreja, e não podem mesmo. E, além disso, os acusa de falar muito pouco sobre evangelização e catequese. Mas é isso, eles têm tratado esses temas, vamos dizer assim, polêmicos, temas complicados, mas a evangelização, a catequese, o ensinamento de sempre da doutrina da igreja, isso aí eles não estão trazendo. Eles querem tratar coisas do mundo. Acrescentando que, então, os bispos nórdicos também poderiam falar abertamente. O que ele quer dizer é que, assim, se lá está de qualquer jeito, estão deixando público todas as situações, então os bispos nórdicos também podem deixar público todas as situações, porque estão jogando na mesma moeda que eles têm jogado. O prelado dinamarquês criticou a aparência falta de alternativas ao caminho sinodal, eles não dão nenhuma alternativa, eles foram corrigidos várias vezes e eles não arredam o pé da postura. Segundo Cosson, ele percebe em todas as declarações dos católicos alemães que nem sempre ouvem com atenção as vozes das outras igrejas sobre a questão de ordenação de mulheres, a isenção do celibato ou o ensinamento da igreja sobre sexualidade, Dom Cosson lamenta que as posições radicais sejam adotadas no caminho sinodal alemão. Isso ocorre sem envolver a igreja universal, apesar de haver claras posições magistrais sobre o assunto. Ou seja, a igreja é muito clara a respeito desses assuntos. Está tudo definido e há muito tempo, há muitos anos. Então, eles querem mudar o catecismo, eles querem mudar o cano, o cano, eles querem mudar tudo da igreja. Tanto que, esses dias, o Batson falou que o catecismo não está escrito em pedra, que pode ser mudado juntamente com o cardeal Reinaldo Marx, que, inclusive, não sai do Vaticano, a gente até não entende como que ele ainda permanece estando na cúria do Papa com essa posição tão contraditória à própria Santa Igreja. O bispo vê isso como uma ameaça à unidade da igreja. Deve-se mencionar que o celibato e a ordenação das mulheres são discutidos há décadas. A crise de fé antes da crise dos problemas de sexualidade dos padres. O bispo considera que o enfraquecimento da prática da fé é muito mais antigo que a revelação desses casos de padres que estão fazendo coisas erradas. Ele também critica o fato de que muito pouco se fala sobre evangelização e catequese no caminho sinodal alemão. Então, é isso. O caminho sinodal, eles não tratam a catequese. Eles não trazem isso. Não trazem soluções. A solução deles é mundanizar a igreja, é deturpar a doutrina, deturpar o ensinamento de sempre. É isso. Não se tem uma outra alternativa a não ser o cisma. É questão de tempo. É questão de tempo que esse cisma ocorra. Torçamos para que o Papa tome as providências necessárias para acabar com a farra da Igreja da Alemanha. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração. Amém. 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 Amém.